Olá, meus amigos, sou Edgley Miguel, professor e criador da Escolar Sanfonada, e tenho mais um DVD que eu mando em drive, um DVD digitalizado para você, que é o Diforó Moderno, é esse estilo que está tomando conta aí em massa da evolução do sanfoneiro. Pois é, não existe estilo, existe técnica para você tocar bem com qualidade. E nesse meu sétimo DVD eu trago alguns exercícios que vão te capacitar a tocar esse estilo com muito mais qualidade. Sertanejo, arrocha, enfim, esse mesmo material você encontra pelo meu WhatsApp, 83 Paraíba 98832 6284. Valeu!